Quatro anos de contrato Com vinte anos de roça Meu dinheiro arranjado Nas roças de São Tomé Quatro anos de contrato Com vinte anos de roça Meu dinheiro arranjado Nas roças de São Tomé Cabelo rapado Blusa de branco Dinheiro no bolso Calção e boné Que é São Tomé Que é São Tomé Calção e boné Boné e calção Cabelo rapado Dinheiro na mão Que é São Tomé Agora então Volto Mas volto Outra vez A terra Que é nossa Acabou-se o contrato Dos anos de roça Que é São Tomé Que é São Tomé Cuidado com branco Que anda por lá Não sejas roubado Cuidado Cuidado Dinheiro no bolso Tu ganhas Tu ganhas Tu ganhas Da galinhas E foi Citar-se Depois Já tiras Dois anos A unido Na boboleira Jumbo E bebas Cachaca Quatro anos De contrato Com vinte anos De roça Meu dinheiro arranjado Nas roças São Tomé São Tomé Quatro anos De contrato Com vinte anos De roça Meu dinheiro arranjado Nas roças São Tomé Que é São Tomé Eu fui São Tomé Eu fui São Tomé Esse mente Aquele mente Um outro mente 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 Tudo igual O sítio da minha embala Onde fica Afinal A terra que é nossa Cheira E pelo cheiro Se sinta a minha boca Não fala a língua Da minha gente Quatro anos De contrato Com vinte anos De roça Meu dinheiro arranjado Nas roças São Tomé Quatro anos De contrato Com vinte anos De roça Meu dinheiro arranjado Nas roças São Tomé Que é São Tomé Eu fui São Tomé Eu fui São Tomé Vai descansar Dinheiro guardado No bolso da blusa Vai descansar Dinheiro guardado No bolso da blusa Que é São Tomé Que é São Tomé Cabelo rapado Busando branco Dinheiro no bolso Calção E boné Eu vou Trabalhar nessa Roça Em terra Que dizem Nossa Quatro anos De contrato Com vinte anos De roça Eu fui São Tomé Eu fui São Tomé Eu fui São Tomé Eu fui